Uma ONG fez uma força-tarefa para plantar mil mudas de árvores nativas do Cerrado no residencial Vereda dos Buritis, aqui em Goiânia. A ação tem como objetivo recuperar áreas verdes prejudicadas pelas queimadas criminosas. Seja com máquinas mais modernas, como os perfuradores de solo, ou com as tradicionais cavadeiras, o berço para o plantio das mudas tem que ficar perfeito, com a profundidade certa. Os voluntários do Instituto Plantadores de Água tiraram a manhã de domingo para colocar a mão na massa, ou melhor, na terra. A ONG, que surgiu em 2019, comemora neste mês cinco anos de existência. Mas quem ganha o presente é o meio ambiente. Nós começamos nessa área e nós decidimos comemorar esse aniversário plantando. Vamos plantar 400 mudas, como vocês estão vendo, está tudo preparado. E nós vamos começar a colocar as plantas nos berços. Então, é aproveitar o período chuvoso e começar a plantar. O primeiro local escolhido foi esta área verde no residencial Vereda dos Buritis, região oeste de Goiânia. Uma oportunidade para o Ernesto, que mora em Brasília e faz parte do Instituto desde sua formação, vira capital goiana. Para ele, trabalhar no cuidado ao meio ambiente já se tornou um estilo de vida. O perito ambiental me explica que as mudas são todas nativas do cerrado. A primeira coisa que a gente olha é a questão da diversidade das mudas. A gente não gosta de plantar sempre das mesmas. Então, a gente procura diversificar um pouco, porque isso é bom para o plantio. A gente planta aqui IP, sangra d'água, imbaúba, xixá, genipapo. Então, são algumas mudas para áreas secas, por exemplo, aqui nessa área mais em cima, mas algumas mudas para áreas úmidas, que são mais abaixo. E olha, em cada área que eles separam para fazer o plantio, são nove berços, que já estão adubados, inclusive. E repara que está um bem pertinho do outro. O Juscelino mostra aqui, que é mais ou menos um palmo, no máximo dois palmos de distância um do outro. E isso tem uma explicação, né, Aurenísia? Por que tem que ser um pertinho do outro? Isso ajuda a planta a crescer? Sim, ajuda a planta a crescer. O nosso plantio é em formato de núcleos. A gente prepara o berço, limpa o núcleo aqui, e deixa mais ou menos separados uns 50, 60 centímetros de distância um do outro, faz o berço e coloca um substrato, né, para ajudar na recuperação dela, que ela já vem em uma muda com tamanho grande, para sobrevivência. Coloca o substrato para ajudar na adubação do terreno e ela atingir um tamanho bom. E aí a gente vem cuidar, vem plantar e vem fazer a manutenção delas. Ou seja, a chance de sobrevivência da planta desse jeito aqui é muito maior. Muito maior. E por isso que uma tem que ficar perto da outra. Quando uma está perto da outra, elas brigam pela sobrevivência e uma quer crescer mais do que a outra, fazendo com que elas fiquem bem viçosas, uma bem pertinho da outra. Os mais experientes tomam a frente do trabalho. E quem é novo no projeto, como a Jordana, fica atento na explicação para fazer tudo direitinho. É algo que eu estava procurando, tem tempo para fazer alguma coisa que é diferente, mas que ajuda e está sendo muito divertido. É bem simples, mas também é desafiador. A intenção do grupo é recuperar áreas degradadas e nascentes. Durante o período chuvoso, há maior chance de sobrevivência das mudas. O coletivo também usa técnicas para evitar parasitas e pragas que possam atrapalhar o desenvolvimento da planta. Bom, praticamente todas as mudas já estão plantadas. E o que eu percebi é que além da muda da árvore nativa, da planta nativa, eles também colocam essas pequenas sementinhas de crotalárias e de feijão também. Eles colocam feijão de porco, né? E tem um motivo para isso, viu? É uma estratégia para evitar que a planta seja devorada, vamos dizer assim, né? Por isso. Essa semente vai germinar também e são plantas de vida curta que vai ajudar no desenvolvimento dessa que nós estamos colocando no solo. Legenda Adriana Zanotto